Pernambuco no topo. A pernambucana Júlia Dutra, nascida em Limoeiro, mas criada na cidade de João Alfredo, conseguiu o tão sonhado prêmio do Quem Quer Ser o Milionário do Domingão com o Hulk. A jornalista de 38 anos conseguiu a chance de disputar o prêmio ao responder corretamente uma pergunta sobre uma música de Zeca Pagodinho, em apenas 4 segundos e 94 centésimos. Neste domingo, 10 de dezembro, o programa chegou mais uma vez à pergunta do milhão, mas desta vez o prêmio de um milhão de reais foi entregue. Com a premiação, ela pretende dar melhores condições de vida para sua família e garantir sua estabilidade para conseguir estudar para o Itamaraty e se tornar diplomata. Até a penúltima pergunta do programa, que garantia um prêmio de 300 mil reais, Júlia não utilizou nenhuma ajuda e respondeu todas as questões por ela mesma. A pergunta que garantia um milhão de reais para Júlia foi sobre o número da camisa que Pelé utilizou na Copa de 1958. Diz aí se ela não é inteligente. Mas e aí, você acompanhou o programa e torceu pela Pernambucana? Deixe aqui nos comentários.